Quem te viu, quem te vê, né bicho? Salve, salve caminheiros e caminhezas. E aí, porra? Estou esquecendo a entrada até, tão alegre que a gente está. Bicho, melhoramos daquela dor de barriga, né cara? A gente estava muito mal, a gente estava pensando... A gente estava muito desanimado lá em BH, pensando em desistir de tudo da viagem aqui por Minas. E agora a gente, pum, estamos aqui em Ouro Preto e vamos conhecer Ouro Preto. Vamos, ladeira acima, ladeira abaixo. Acabamos de chegar, já vimos que é a ladeira forte mesmo. Chegamos com fome, chegamos com sede. E aí, vem, para quem melhorou de dor de barriga, a gente vai para onde? Depois da vinheta, vamos ver. A gente está aqui num hostel, a gente deu muita sorte, a gente conseguiu um hostel com um estacionamento para o Golzinho do Amor. Está lá, todo empoeirado ainda da Serra da Canastra. E do lado do centro. Gente, ainda bem, porque senão ia ser um monte de ladeira só para sair de casa e chegar em algum lugar, né? E olha o tamanho desse hostel. Bicho, esse hostel é muito gigante. Ele é uma casa colonial, assim. A gente vai andando. Tu já viu quantas portas a gente já passou aqui? Olha, mais uma. Esse é só para sair do hostel lá do nosso quarto. Vamos para a rua. Bom, a gente acabou de chegar, a gente não vai turistar agora. A gente está procurando um bar, um restaurante, alguma coisa para a gente ficar quietinho e encher a barriguinha. Mas fiquem tranquilos que logo, logo a gente mostra essa cidade inteira. A gente fez o que a gente sabe fazer de melhor. Paramos no primeiro lugar que apareceu. Tem cachaça, cerveja artesanal e um petisquinho aqui para a gente enganar a fome por enquanto. E essa cachaça, ela tirou agora do barril e engarrafou para mim, para eu beber aqui mesmo. Isso é um ambiente VIP super importante. Vipa de maracujá artesanal, bem amarguinha. Pedindo agora um pastel. Lembra lá em Pouso Alegre que a gente ficou andando atrás de um pastel de milho loucamente e tal, porque era a comida do lugar? Pronto, aqui em Minas, todo lugar tem isso. Pastel de hambúrguer, pastel de massa de polenta, de milho. Mas esse aqui, ele é especial porque ele tem um bigo de banana dentro. Não, ainda não. Não, não dá para ver. São umas bíblias muito pequenas. Ah, aqui, achei. É isso aqui, ó. Isso é um bigo de banana. Mas, imagina uma banana. Cadê o um bigo dela? Não, então, não é. Cachaça de banana é aquela coisa rosa, roxa, pendurada, assim. Bem, eles pegam aquilo e botam dentro do pastel. Então, aquilo que eu chamaria do saco da banana, é o umbigo, na verdade. A poça escrotal da banana. É o umbigo da banana e é comestível e é gostoso, ó. Bem, a gente vai começar a conhecer o Ouro Preto amanhã. Mas, bem, o primeiro dia já termina com uma garrafa de cachaça comprada. Então, acho que serão bons dias por aqui, né? É, e um pôr do sol bonitão rolando aqui, ó. O povo pensa, ai, que bonitinho, Ouro Preto, cheio de igreja pra todo lado, essas igrejas coloniais. Mas, bicho, quando elas resolvem bater sino, elas batem sino sério. Hoje é o quê? Novena de Santa Epigênia. Hoje não, amanhã. Então vai ter bastante sino ainda. Eles começaram cedo, agora tá de noite, né? Mas, às três da tarde, eles fizeram uma bateção de sino que durou quinze minutos de relógio, viz. Essa aqui já tá, tipo, mais meia hora do cão. Eles param, voltam, param, voltam. E é o sino de verdade. É um sino muito grande ali na torre da igreja. E uma pessoa lá, virando ele. Plen, plen, plen. Esse é Ouro Preto, mano. A gente não conseguiu ficar naquela salinha porque os bichos estavam vindo na luz. A gente tá muito do lado do mato aqui. E lá o barulho dos sinos tá mais alto ainda. E agora já são seis e quarenta e dois. O negócio começou às seis. E não para. O rapaz da recepção falou que é normal, assim, as igrejas começarem a bater sino às três da tarde e terminar só meia-noite, sabe? É, tipo, é a Santa Efigênia, que é uma santa que aqui em Minas é uma santa bem considerada, assim, então vamos ver se a gente vai conseguir dormir hoje. Bom dia, agora sim vamos explorar Ouro Preto. Ouro Preto, pra quem não sabe, fica pertinho de Belo Horizonte, menos de cem quilômetros. Com certeza é uma das cidades mais visitadas de Minas Gerais. Cidade histórica, colonial, linda pra caramba, cheia de atrativos, mas também com uma história imensa por trás. Porque assim, ah, por que que a cidade é toda bonitona, assim, e o pessoal vem aqui visitar? Cara, a cidade foi a maior cidade da América Latina em 1700, tipo, nos anos 1700. Bicho, o dobro da população de Nova York, cinco vezes a população de São Paulo. Essa cidadezinha aqui. Mas aí vocês vão ver, quando a gente for andando, que a cidade também não é, tipo, gigante, cheia de arranha-céu, porque a gente tá falando maior nos anos 1700. Tipo, nessa época, São Paulo tinha oito mil pessoas, Nova York tinha vinte mil. E o ouro preto tinha quarenta mil. E uma das coisas que o povo vem fazer muito em ouro preto é comprar pedras e joias. Porque esse foi o motivo pelo qual o ouro preto ficou gigante nos anos 1700, que o pessoal descobriu ouro por aqui. E começou a vir gente de todo lugar de fora do Brasil, do Nordeste, do Sul, todo mundo vindo pra explorar ouro em ouro preto e ficar rico. É, uma das primeiras impressões, quando a gente chegou aqui, foi olhar em volta e pensar assim, tá, é uma cidade colonial, uma cidade pequena, bonitinha. Não, não é exatamente bonitinha, porque não são casinhas. São casarões. São mansões, palácios. Obviamente, de gente que tava ostentando muita grana na época. Então, é isso, o ouro preto era a ostentação, era o riqueza. Agora a gente tá descendo a rua à direita, que é uma rua que tem em todas as cidades coloniais de Minas, que é a rua que sai à direita da igreja da Praça Principal, ou no caso aqui de ouro preto, do Palácio Zão lá da Praça Principal. E pra ter uma casa aqui na rua à direita, em 1700, tinha que ter muita grana, tinha que ter muita fazenda, tinha que ter muita propriedade pra explorar ouro. Então, tipo, isso aqui é o lugar dos ricões, dos exploradores de mão de obra barata, do pessoal que fazia de gatos e sapatos escravos e, bem, quem mais viesse trabalhar aqui. Aqui em ouro preto, especialmente, os senhores de escravos, né, as pessoas ricas que tinham escravos, eles tratavam muito mal, porque se trata de ouro. É muito pequenininho, é muito fácil de esconder e tentar roubar um pouco. E o valor é muito alto por um negócio muito pequeno. Então, tipo, a fiscalização era em cima mesmo, era violência e, bem, era ruim demais. E aí até dizem que uma das origens daquela expressão santo do pau oco é aqui de ouro preto, dessa área que produzia ouro, né, que as pessoas extraíam ouro, porque o pessoal pegava o santo, a estatuazinha de santo, botava ouro dentro pra contrabandear. Tipo, imagina um santo cheio de ouro. Coisa pra caramba. Então, o santo do pau oco era algo procurado pelas autoridades pra, tipo, que não houvesse o contrabando e a sonegação dos impostos em cima daquele ouro. E outra coisa pela qual a ouro preto é famosa é pelas ladeiras. Ui! E a gente reclama pra caramba de ladeiras, mas aqui é outro nível. As ladeiras são muito sérias. E ainda tem carro subindo. É muito difícil andar nessa estrada, gente. Pra quem tem dificuldade, é impossível, sério. As calçadas são super escorregadias. Para ler pêbido é super escorregadio. Você tem que tomar cuidado com os carros passando, porque eles estão na ladeira, eles não tem como ficar parando, né? Complicado. Enquanto a gente vai subindo aqui a ladeira, a gente vai lembrando as histórias, né? Falava de imposto e tem uma expressão que também remonta aqui a origem, a ouro preto, que é o quinto dos infernos. Nessa época que o pessoal vinha pra extrair ouro daqui das terras, as terras na verdade eram da coroa portuguesa. A gente tá falando do início de 1700, né? O Brasil ainda tava sob o julgo de Portugal. E então a coroa concedia as terras pro pessoal daqui explorar e tirar ouro, essas coisas. Só que teve que mandar uma estrutura administrativa gigantesca aqui pra ouro preto pra coletar os impostos. E o imposto, na verdade, era de 20% de tudo que a pessoa conseguisse extrair da terra. A terra era do rei, pô. Na verdade, ele tava concedendo e dando um lucro de 80% pra pessoa e ficando só com 20%. 20%, um quinto, então virou o quinto, o quinto da coroa, o quinto de Portugal. A pessoa tinha que pagar um quinto do que ela extrair pra Portugal. E bem, o quinto dos infernos, né, bicho? Ninguém quer pagar 20% do que extrai da terra. E aí ficou, cunhou-se a expressão. E como ouro preto era uma cidade tão rica, junto com toda a fiscalização da coroa portuguesa, também veio a igreja, né? A igreja que era um grande símbolo, uma grande demonstração de poder dos portugueses aqui. Então em ouro preto, a cada morro que você sobe, tem uma igreja lá no topo. É, e a gente ainda deve subir mais morro hoje, porque aqui em ouro preto, bem, saiu de casa é pra subir morro. Mas você vê, ó, em cima desse morro, a gente já tá vendo uma igreja ali. A igreja aqui. Tem uma igreja lá. E bem, pra cá também teria uma, mas não tá dando pra ver, porque é atrás do mato. Tem uma igreja lá. E é curioso notar que essas igrejas aqui, todas elas, nessa parte de Minas, tem sempre um cemitériozinho anexo, grande, pequeno. Esse aqui é até grande. Como ouro preto tava no auge, era a maior cidade da América Latina, mais importante, né? Junto com a coroa portuguesa, a igreja, vieram também os intelectuais. E essa igreja aqui, que a gente acabou de entrar, por exemplo, quem fez essa decoração toda do altar foi o Aleijadinho, que era um artista muito renomado na época. E uma curiosidade aqui, é que esse cemitério, construído do lado da igreja, é porque, na época, essa igreja especificamente, não podia ter enterros dentro dela, que era algo comum na época. E uma pessoa muito conhecida, que tá enterrada nesse cemitério, é o autor do livro A Escravisaura. Bota o nome dele aí. O Milton já falava, né? Ele lá ia o bonde, não sobe e desce a ladeira. Milton, você falou pra gente como era Minas, e a gente não acreditou. Tinha que ter se entrado em forma pra vir pra Minas. E agora a gente tá aqui sofrendo. Qual o Milton aí? Até pra descer a gente sofre. O Milton só vai ficando maior. Mesmo com a Caganeira, de Belo Horizonte. E mesmo com a Ladeira, mesmo com o Tussa. Ele só cresce, é impressionante. Pra você que, por algum motivo bizarro, não tá seguindo a gente, acompanhando a nossa viagem, o Milton Nascimento é meu companheiro aqui, que ele vai crescendo conforme a gente vai viajando. Porque diminuir mesmo não diminui. Não, não tá seguindo. A gente tá agora em frente a mais uma das igrejas aqui de Ouro Preto. Só que a maioria delas tá fechada, tanto por causa do próprio cronograma delas, quanto por causa da pandemia, né? Então não dá pra visitar lá por dentro. Essa aqui não dá nem pra filmar direito, porque ela não tá direito na rua, sabe? Eu odeio essas coisas que não são simétricas. Olha que sacanagem a igreja escondidinha aqui, atrás das casas. Aqui é um parquinho, uma área bem verde, bem no meio das cidades, quase que a gente não viu, que é um beco pra entrar. Mas tá fechado ali, tem um portão. Então bora. Pegar o beco. Falando agora um pouco da história mais recente de Ouro Preto, né? Pra mim, Ouro Preto é muito conhecida desde que eu era adolescente por causa da faculdade aqui, Universidade Federal, né? E com essa vinda dos intelectuais aqui pra Ouro Preto, acabou se desenvolvendo na cidade a primeira faculdade de farmácia da América Latina, a mais antiga. E ela é farmacêutica. Eu sei disso porque eu sou farmacêutica. Ai, fôlego, calma. E aqui também tem a escola de Minas, que foi a primeira e é a mais importante escola de mineralogia, a metalurgia, todas essas coisas ligadas a metais daqui. No Brasil. No Brasil. Calma que o fôlego vai embora. E aí por causa da universidade, que é a UFOP, tem muita república estudantil aqui em Ouro Preto. Muita mesmo. E Ouro Preto também tem um carnaval muito grande. E a onda é ficar hospedado nessas repúblicas. Tem festa nas repúblicas. e bem, os estudantes meio que mantém a cidade em movimento, né? E Ouro Preto pra mim é conhecido, eu sou carioca, porque os cariocas vinham pra cá quando o carnaval de rua no Rio não estava existindo. Eles vinham pra cá pra avacalhar a cidade toda até o momento que eles passaram a ser pessoa não grata nas repúblicas por aqui. Eu consigo imaginar um monte de carioca de sunga no interior de Minas Gerais. E eles ficavam mesmo de sunga andando pela cidade, subindo o ladeiro de sunga. Acho que a gente atingiu o meio da ladeira e tem um ponto aqui quase plano pra gente descansar. Pausa pra um sorvetinho aqui bem aos pés do Museu da Inconfidência aqui na praça principal de Ouro Preto, que é a Praça Tiradentes. A sorveteria aqui do lado chama Frutos de Goiás. Além de ter vários sorvetos de fruta que são muito bons, tem várias coberturas legais de chocolate, açaí, um monte de coisa gostosa, gente. O negócio é bom, viu? E a gente falava que teve a escola de farmácia aqui em Ouro Preto, mas curiosamente Ouro Preto é mais conhecida por ter abrigado, por ter residido aqui, um dos dentistas mais famosos do Brasil, digamos assim, que foi o Tiradentes porque, bicho, você lembra da Inconfidência Mineira? Você estudou isso na escola, certo? A Inconfidência Mineira aconteceu aqui, em Ouro Preto, na época chamada de Vila Rica. Os caras se reuniam, a intelectualidade, os militares, todo mundo contra a coroa portuguesa, querendo a libertação do Brasil, ou bem, ou pelo menos o fim dos impostos lá da derrama. E então o movimento foi acontecendo até que a coroa portuguesa falou, quer saber? Vamos acabar com isso. Pegaram o Tiradentes, o prenderam ali no Brasil, decapitaram, esquartejaram e trouxeram a cabeça de volta pra cá, pra Ouro Preto, Vila Rica, e penduraram a cabeça ali, ali no meio da praça, onde agora tem um monumento pra ele. E é agora que a história fica curiosa. Porque, bem, Ouro Preto foi uma cidade gigantesca, super importante na América Latina inteira, óbvio que tem suas lendas e suas histórias malucas, né? A ideia da coroa portuguesa era deixar a cabeça de Tiradentes ali apodrecendo como um sinal de tipo, é isso que a gente faz com quem mexe com a coroa. Só que, bicho, logo depois, assim, poucos dias depois, pum, a cabeça foi roubada. E foi isso mesmo, assim, na calada da noite, o nego veio e pum, levou a cabeça do cara embora. O que deu início a umas teorias conspiratórias malucas de que Tiradentes, na verdade, não foi enforcado. E não, a cabeça dele, não era a cabeça dele ali. Era um barbudo qualquer, um bode expiatório qualquer que o nego pegou da prisão e cortou a cabeça e se botou aqui, barbudo, se para qualquer um, né? E também nessa onda conspiratória, dizem que Aleijadinho, na verdade, ele não existiu, que eram vários artistas diferentes, que faziam obras diferentes e pegaram esse conjunto e falaram, é Aleijadinho, para criar um símbolo nacional, um herói nacional, um nome, mas que na realidade ele não foi tão real assim. A igreja Nossa Senhora do Carmo, ela é tipo a principal de Ouro Preto, que ela fica bem ao lado da Praça Central aqui, e ela foi construída pelo suposto pai do Aleijadinho e depois o projeto foi redesenhado pelo suposto Aleijadinho. Dá para visitar o interior da igreja, custa 5 reais por pessoa, só que a gente chegou bem na hora que fecha, aí não vai dar para entrar. E a igreja é construída de frente para uma igreja que está meio longe, não dá para ver daqui, mas a gente passou durante o dia, que é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que era a igreja dos escravos. E isso me lembrou de uma história que na bandeira de Ouro Preto tinha um dizer em latim dizendo precioso ainda que negro. E bem, é uma frase ruim e feia, né? Então, lá pelos anos 2000, eles conseguiram que fosse trocado para precioso ouro negro e, tipo, perder essa conotação depreciativa. E Ouro Preto tem esse nome porque o ouro que era encontrado aqui ele tinha uma camada de óxido de ferro cobrindo, então ficava, tipo, com uma película preta em volta. Por isso Ouro Preto, por isso esse lema da bandeira também. E, bem, hoje em dia dizem que não tem mais ouro, já cavucaram tudo e aí o que tem é um monte de mina desativada, obviamente, um monte de mina antiga que foi preparada uma estruturazinha turística para a gente poder entrar e visitar e ver como era. Tem várias minas de todo tipo, várias minas com lagos dentro porque quando vai perfurando vai infiltrando água, vai formando uns lagos, tem uns super profundos, tal, super estrutura para isso. Quem tiver de visita aqui na cidade pode ir, pode conhecer, tem como ir de passeio e tal. E como diriam por aí, acabou o milho, acabou a pipoca. Então, quando acabou o ouro aqui em Ouro Preto e a fase, o ciclo do ouro começou a ficar em baixa no Brasil e tudo mais, bem, o pessoal saiu daqui de Ouro Preto, foi para as outras terras, até a capital que foi reconhecida sendo aqui em Ouro Preto, a capital de Minas Gerais, passou a ser em BH porque o pessoal achava que, bem, Ouro Preto remetia muito aos colonizadores, ao tempo dos portugueses e dos colonos, então resolveram fazer uma cidade do zero, super moderna, super republicana, isso já é na época da Proclamação da República, né? E já que a gente está nesse clima de acabou tudo aí, a nossa viagem por Minas está quase acabando também, porque... Não quero, não quero, mentira, quero sim, porque lá em São Paulo anteciparam a segunda dose dele, então a gente vai voltar direitão para lá agora, ainda vamos parar em alguns lugares pelo caminho, então tem mais Minas Gerais, mais um tiquinho e depois liberdade, vacina, né? Mas o povo quer a nota de Ouro Preto, mulher, e é a nota de Ouro Preto, gente. Ah, eu acho que é oito e meio para nove, assim. Eu acho que é nove para nove e meio. que é isso, hein? Oh, maior cidadezona, que é isso? É, uma cidade bonita, grandona e tal, bem legal, mas, é, tá nove então, bota nove aí. Pronto, nove para Ouro Preto, até o próximo vídeo.